Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 30 de outubro. Começa a valer a partir de hoje o novo limite para o financiamento de imóveis pelo sistema financeiro da habitação. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, ele está no Palácio Planalto. Oi Ney, boa tarde pra você. Boa tarde Renata, boa tarde a todos. Olha Renata, o valor máximo de financiamentos pelo sistema financeiro da habitação passa a partir de hoje para R$ 1,5 milhão em todo o país. Até ontem esse limite era de R$ 950 mil para financiamentos de imóveis nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal e de R$ 800 mil para o restante do país. Agora então passa a ser um teto único para todos os estados. Esse novo limite entraria em vigor somente a partir do dia 1º de janeiro de 2019, mas foi antecipado pelo Conselho Monetário Nacional. Essa modalidade oferece juros mais baixos do que as taxas praticadas pelo mercado. Os recursos são do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS e também da poupança. E o juro é de até 12% ao ano. Os valores para os financiamentos acima de R$ 1,5 milhão são do sistema financeiro e imobiliário com taxas mais altas definidas livremente pelo mercado. Segundo o Banco Central, a decisão de antecipar esse prazo do teto foi para atender uma demanda dos próprios bancos. Renata? Ney, como é que está a agenda hoje do presidente Michel Temer? Pois é, Renata, nesta terça-feira o presidente Michel Temer está recebendo governadores e parlamentares aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã, às 10 horas, o presidente já se encontrou com a governadora do Paraná, Cida Borghetti. E um pouco mais tarde, às 11 horas, foi com o governador reeleito do Piauí, o Elton Dias. À tarde, o presidente recebe o governador também reeleito do Pará, Hélder Barbalho. E no início da noite, às 7h30, ele participa da cerimônia de entrega do colar da Ordem do Mérito Industrial da CNI, na sede da Confederação Nacional da Indústria, que fica aqui em Brasília. O presidente Michel Temer também será homenageado e, na ocasião, será assinado o decreto que amplia o programa Brasil Mais Produtivo. Esse programa é uma iniciativa do governo federal para melhorar a produtividade de indústria, especialmente as pequenas e média. Entre as medidas estão diminuição de custos e combate a perdas e desperdícios. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Boa tarde para você. E olha, nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer falou sobre o processo de transição. Temer garantiu que tudo está sendo preparado para ser entregue ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. Nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos. E vamos insistir que não haja descontinuidade, mas, ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito já dizem que certas coisas têm que continuar. Então, eu espero, nós todos esperamos que assim seja. Especialmente, porque mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isto é fundamental, não é? É preciso cumprir rigorosamente a Constituição. E já está pronto o espaço onde vai funcionar a sede do gabinete de transição. Cerca de 50 pessoas devem ser escolhidas para a tarefa. E a expectativa é de que o processo comece assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Durante a entrevista para detalhar o processo de transição de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou que a intenção é fazer uma transição com transparência. Padilha foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar informações e fazer a interlocução com o novo governo. A intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer, é de nós fazermos a transição com a maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição, para que nós possamos ter, desde logo, o país, o Brasil, andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. O processo de transição é regulado por uma lei com o objetivo de fornecer informações da administração pública federal para a nova gestão. Sobre isso, o ministro Padilha informou que foi lançado, criado um programa, o E-Governa, que reúne essas informações no auxílio à nova gestão. Neste programa, encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios. Como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado. A estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem, enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro. A sede do gabinete de transição será no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A estrutura física vai funcionar numa área de 1.950 metros quadrados. Serão ao todo 22 gabinetes, incluindo do presidente e vice-presidente da República, com 78 posições de trabalho. Todos eles já estão equipados com móveis e computadores cedidos pelo Banco do Brasil. Tudo pronto para receber a equipe, que deverá contar com cerca de 50 pessoas. Também haverá um auditório para entrevistas e sala de reuniões para 45 lugares e mais um comitê de imprensa de 315 metros quadrados, com 48 posições de trabalho para atender aos jornalistas. A Polícia Federal fará a segurança do local. O governo de transição tem início assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. O deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da equipe de transição. Ela toma posse no momento que for indicada, a partir de dois dias da proclamação do resultado, e ela deverá continuar no cargo até, no máximo, 10 dias após a posse do novo presidente da República. Vamos falar de educação. Neste domingo tem prova do Enem. Mais de 4 milhões de inscritos no exame já acessaram o cartão de confirmação da inscrição. O cartão pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download em tablets e celulares. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, em enem.inep.gov.br. Vamos ver agora algumas recomendações para quem vai encarar a maratona de provas. Isabela está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela segunda vez. Faltando menos de uma semana para a primeira prova, ela já está no processo de desaceleração. Eu estou mais tranquila durante essa semana, porque eu estou usando desde o início do ano. Então, eu sei, eu sei, tudo que eu já podia fazer para estudar eu já fiz. E agora, nessa última semana, eu estou revisando, mas não tanto, assim, igual nos outros meses. Assim como Isabela, mais de 5 milhões e meio de pessoas vão fazer o Enem, que começa no próximo domingo, dia 4 de novembro. Nesse cursinho preparatório, 150 alunos estão sendo preparados. E para se sair bem no exame, a diretora dá algumas dicas importantes. A primeira recomendação é a tranquilidade, é um descanso esta semana, administrar a ansiedade, evitar a rede social a partir de sexta-feira, para não causar ansiedade neles. A preocupação com a alimentação, ter uma alimentação menos pesada esta semana, se hidratar principalmente de sexta para frente, porque o domingo é um dia pesado. E o principal é lembrar que domingo começa o horário de verão e os meninos não podem perder esse momento, essa prova, o exame, em função da mudança do horário. Nessa reta final, o professor de História faz a última revisão para garantir que o conteúdo apresentado foi realmente assimilado. Eu sugiro aos meus alunos que busquem os conteúdos que eles ainda não se sentem tão bem preparados. E façam um processo revisional desses conteúdos. Mas se você não pode fazer uma revisão do conteúdo que vai cair no Enem, num cursinho como este, você pode complementar os seus estudos em casa, acessando a TV Escola pelo YouTube. Vale a pena conferir. O material pode te ajudar nessa reta final. Para a nota mil da redação do Enem. Para o Ministério da Educação, uma outra ação importante a ser feita nessa semana pré-Enem é o acesso ao cartão de confirmação do local. Não é obrigatório levar esse cartão no dia, mas a gente recomenda que leve. Nesse cartão tem várias informações que os participantes precisam para o dia da prova. Quais sejam, tem o endereço do local dele, mas também tem, se ele pedir algum tipo de recurso, porque ele é portador de uma necessidade especial, todas as informações estão nesse cartão de prova. Então é importante que os participantes acessem o site do Enem, desculpe, acessem o site do Enem e verifiquem o seu cartão de local de prova Olha, e nesta sexta-feira, 2 de novembro, a NBR vai transmitir ao vivo o Aulão do Enem às 5 da tarde no horário de Brasília. Você vai acompanhar com a gente dicas para as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Você também vai poder acompanhar pelo YouTube da NBR e da TV Escola, pela Rede Nacional de Rádio, no satélite, no mesmo sinal da voz do Brasil e na internet no www.redenacionalderadio.com.br Mande suas dúvidas também para os professores pelo nosso WhatsApp 619-9867-8787 Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp 619-9867-8787 Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.